Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Deixa eu te perguntar uma coisa, a Vandinha, ela tem um mentor, que quando ela vai receber uma previsão, ela vai fazer uma previsão, ela recebe uma mensagem desse mentor, às vezes ele fala diretamente no ouvido dela e às vezes ela tem uma visão direta do que tá acontecendo pra transmitir. Com você, já que você não entra nesse estado através da especiaria, como é que acontece o seu estado de transe, entre aspas, como é que funciona o seu recebimento de informação? Cada abidente utiliza um meio, e até a própria Arca da Aliança no passado é um canalizador. Quem não lembra aí Jericó? Dá sete voltas na cidade de Jericó e levando a Arca, o Mar Vermelho, leva a Arca pro meio do mar. Esse canalizador é importante, tem pessoas que usam a bola de cristal, tem pessoas que usam as pedras, a una, o rim e o tumim, o rim e o tumim antigo da Bíblia, era lançar a sorte. Mas eu, de uma forma natural, natural, não utiliza a especiaria que eu nem pude fazer ainda, aliás, não sou nem eu que vou fazer. Tá escrito um anjo, vai vir, uma pessoa especial. Eu só tô mostrando no caminho, eu tô mostrando o que tava perdido milhares de anos, que João usou na Ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse, depois nós fazemos, descobriu e fez. Eu, no nosso século, estou revelando a fórmula de chegar ao reino do céu, a dimensão céu e também a fórmula das profecias, que eu provo pra todo mundo. Todos os profetas bíblicos, inclusive Jesus, utilizou a especiaria sagrada do incenso santo. Voltando na sua pergunta, natural. Eu tô em casa, tô sentado, eu posso estar aqui agora, ali. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Cinco dígitos. Cinco dígitos pra você. Depois eu vou te passar uns números. E isso tá na sua história. Esses cinco dígitos, significa loteria. Na minha história? Na sua história. Não, fala já, não, peraí, fala, escreve aí. Eu vou anotar, eu vou te passar. Eu quero esse número aí. Porque é o seguinte, eu, no meu grupo, pros oracos do Arauto, aquele que eu chamo de orateanos, eles mandam a mão pra mim e eu envio pra eles a numeração. Depois, quem quiser também entrar em contato no meu grupo e passar também a foto da mão pra mim fazer a leitura dos números da sorte, eu mando. Aí a pessoa fala assim, mas peraí, vou ser evidente, revela o número da Mega. Eu passo seis números, porque ela tá pedindo o número da Mega, não tá pedindo o concurso. Ela tá pedindo o número, um dia vai dar. Entendeu? Agora o concurso é outra coisa. Mas no seu caso, eu tô falando assim, que você vai ter essa oportunidade de ganhar esse valor de cinco dígitos. Então, isso é uma profecia feita na hora. Eu vou ganhar... Cinco dígitos é um valor, entendeu? É um bom valor, cinco dígitos. Então, o que acontece? Mas também, assim... Tem previsão que... Se eu posso largar tudo aqui... Não, mas é que tá. Tô vendo que é nove mil.